Bom dia, bom dia pessoal, e aí, como vocês estão? Bom, como vocês viram, carregamos aí no último vídeo, carregamos para a Califórnia, né? Aí paramos no FlyJay, estamos no FlyJay, passamos a noite aqui, essa noite fez muito frio, agora está 4 graus positivos, mas essa noite chegou a fazer 4 graus negativos. Quando eu acordei hoje de manhã cedo, o vidro estava todo congelado, sabe? E aí agora aqui eu estou fazendo a inspeção, para ver se está tudo bem, né? Deixa eu virar a câmera aqui para vocês, pera aí. Aí galera, paramos aqui, pertinho aqui da... Tinha outro caminhão aqui, né? Aí paramos do lado, chegamos aqui, era quase meia noite, Aí estou fazendo aqui a inspeção, para ver se está tudo certinho, o pneu e tal. Ver se o laca aqui está tudo certinho. Ixi, está vazando o trailer. Pneuzinho aqui, tudo certo. E galera, vou falar um negócio para vocês. Estou cansado, hein? Cansado, ainda bem que estamos indo para casa. E vamos poder descansar, viu? É, está tudo em ordem. Eu não vou precisar abastecer, né? Eu já abasteci. Então, o diesel que eu tenho ali, dá para chegar em casa tranquilamente. E dá para sair da Califórnia depois, quando eu voltar a trabalhar, né? Beleza? Olha o score, velho. Ai! Ai, ai, ai. O reefer aqui, olha. Que é avariando, olha. Agora ele está em menos cinco. Mas ele... Está programado para ficar menos dez. Ligou quase agora, um pouco antes de eu começar a fazer o vídeo. E é isso aí. Meu pai está lá dentro fazendo uns lanchos ali para a gente de café da manhã. E eu vim fazer a inspeção. Ah, vamos ver o diesel aqui do reefer. Mas... Ah, está três quartos ainda. Tem bastante. Vou deixar esse trailer hoje. Vou chegar hoje já lá na Califórnia. Vou deixar esse trailer lá na... Em Fontana, né? Porque a entrega é só sexta-feira. Então, se eu deixo com mais de vinte e quatro horas de antecedência... Num yard da Prime, né? Ali em Fontana. Outra pessoa leva. Tem que deixar com mais de vinte e quatro horas de antecedência. Senão eu tenho que levar, entendeu? Beleza? Vamos embora. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto